salve minha gente estamos aqui para mais uma resenha tabajara e hoje o assunto o assunto é quente é o assunto quente tem que ser quente porque se ficar frio pega uma friagem né uma friaca o assunto é vida de velho vida de velho eu não sei o que é isso porque nós somos jovens velho é o claudio manuel e o reinaldo eu quero dizer que eu acabei de completar 60 primaveras sou o mais novo caceta o mais jovem caceta e a minha grande dúvida e hélio que já é um idoso há mais tempo pode me responder é 60 ou 65 uma coisa eu sei assim você pode já imediatamente sair daqui e tirar sua carteira de idoso para parar no estacionamento na vaga de idoso não só no shopping como também nas ruas sendo que na rua você nem paga a vaga é bom pra caralho mas pra tirar eu acho um absurdo já aos 60 anos você tenha direito a isso mas a lei é essa né eu não vou deixar de cumprir a lei meia em cinema meia em cinema 60 60 todo mundo tem meia em cinema todo mundo tem meia em cinema agora é só pra meia em cinema só pra esclarecer não é assim que tira testar de velho você chega lá só velho me dá testar você tem que levar a documentação primeiro tem que pagar o darf tem que pagar o darf pra testar de velho segundo lugar você tem que levar um tufo de cabelos brancos da sua propriedade pode se baixa de cima se o cara for careca mas aí não tem nada a ver é um problema não mas não é só isso não não você pode tirar da genitália um tufo de cabelo branco não é um atestado de com três mulheres um três atestados de brotidão um serve tem que ser três mulheres diferentes pode ser da mesma mas três atestados de brotidão com firma reconhecida e também tem que levar um frasquinho que eles dão se for homoafetivo não tem nada a ver é brotidão de qualquer maneira brócha 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 e você tem aquele frasquinho que quando você paga o darf você recebe para testar de velho que é baba sem que ter um mínimo de baba ali pra você tem um índice tem um índice aí você conseguiu o seu atestado não sou velho mas você dá entrada na papelada você vai testar papo de velho agora que que tá doendo hoje em você é que eu tô naquela fase que tudo dói rapaz eu tenho problema joelho joelho aqui tá foda e aqui na lombar tudo dói o que dói mesmo é o bolso do bolso dói muito sempre doeu mas desde que você tem 20 anos eu não tenho doenças porque eu frequento boas farmácias eu sempre ia em vez de ir no botequim a pessoa com uma certa idade passa a frequentar o balcão da farmácia onde ela vai saber das novidades quais são os bons lançamentos dos laboratórios o que já virou genérico que você comprar com peças mais inclusive trocar eu é muito comum os amigos em vez de trocar figurinha de manhã na hora do café você troca pílulas sim eu que tá me dando no momento é a cervical também tem um problema cervical que me leva a ficar frequentando rpg fisioterapia que aliás é onde eu tenho encontrado os meus amigos de fisioterapia fisioterapia e tal é verdade é que eu tenho muita gente na fisioterapia melhor lugar que tinha mas estão acabando por perseguição ao velho era a fila de banco a fila de banco você encontrava as pessoas inclusive com a bacia nem velho vai mais sabia que não sabia que a família bota todos os documentos os pagamentos na mão do velho para ele lá porque ele vai furar a fila mas eu acabei de fazer 60 anos tem outro lugar que a gente se dá bem nós mais acima de 60 que é no avião pra embarcar no avião e ano passado que a gente tava fazendo a nossa turnê eu ainda tava com 59 anos e esse bando de cara aí tá tudo com 60 eles iam todos lá iam ficar com vergonha de ir junto lá pega mal aí na fila última entrar no avião mas qual é a vantagem aí uma dessas é porra era uma merda que aí você fica do lado da sua mala não tem mais espaço no bagageiro e tal aí quando eu entrei num avião dessa última entrar no avião aí vem um cara falando porra seus amigos todos aí seus colegas todos entraram você entra para o final eu falei porque eles são idosos falei mas agora eu também sou mas esse negócio do Brasil e do idoso está atrasado porque na europa nos países envolvidos do primeiro mundo o idoso é só a parte de 80 anos não tá atrasado tá adiantado tá adiantado tá adiantado mas agora não vai mudar não agora não vai mudar não porque adiantou a idade do idoso agora não vai mudar não que no brasil é considerado super idoso super idoso e tem razão ele vem de capinha uma atividade que não pode faltar na vida do velho ir ao banheiro antes de sair de qualquer lugar a outra questão complicada que vocês o homem até acho que sofre mais porque a mulher é às vezes que se levanta de noite para ir fazer xixi exatamente né e a quantidade de xixi que sai de um velho a noite outro dia eu eu fui cronometrar deu 35 segundos cara eu falei caraca você cronometra a sua própria urina cronometrei daquela vez porque não é falta do que fazer o problema é de noite assim você acorda um monte de vezes de noite aí você tem toda uma tática que é para não perder o sono tu não acende nenhuma luz tu já decora todo o caminho tu chega lá luz apagada aí começa olho fechado que é para né não sair do sono não sair do sono aí começa a não acabar nunca e aí chega lá e começa a beijar no seu próprio pé mas tem outra coisa também que persegue muito as pessoas de mais idade os homens de mais idade porque antigamente havia aquela profissão muito importante para para balconistas da eslope de vários magazins que estão acabando que era um senhor que me ajuda né chegava lá para moça assim lá pelos seus trinta e poucos anos solteira jeitosinho e tal e como é que você vive não eu sou funcionária não sou balconista da malaja tal mas eu tenho um senhor que me ajuda sempre era função social do cara mais velho sempre tem uma uma moça assim uma balconista lá pelos trinta e pouco mas hoje com essa moça eu achei engraçado o seu exemplo realmente bem de velho que você falou balconista balconista da eslope alguém sabe o que que é eslope essa moça deve ter acabado há uns quarenta anos a moça freire você é aposentado eu sou aposentado sou aposentado pelo sindicato dos humoristas o sim de piada nós estamos percebendo existe um tinder para idosos claro que existe um tinder para idosos mas o idoso lá encontra outra idosa encontra novinha aí fica de acordo com o que as pessoas querem o Marcelo não é velho mas sabe tudo de velho né Marcelo na verdade ele não é velho ele sempre foi velho sempre foi velho o Marcelo é um cara que é velho desde 20 anos ele mesmo não sabe disso ele sempre gostou de coisas de velho assim né eu sou antigo eu sou do tempo em que da bunda é vintage é mas eu sou tempo que da bunda era feio e fumar era bonito essa piada é nova eu sou do tempo que essa piada já era velho memória do velho também é um problema a memória é que você esquece a falhar a verdade é o seguinte tem um determinado momento da sua vida que você começa a ficar preocupado que está perdendo a memória e vai esquecendo o nome das pessoas e tal aí chega uma outra hora que você fica tranquilo talvez aos 60 anos que aí você esquece e eu não lembro mais o nome de ninguém entendeu eu só lembro do nome das pessoas que eu conheci até 1990 outro dia eu tava pra cá nem os meus filhos eu sei o nome de mim a minha memória é até 95 90 95 no máximo a partir daí esquece outro dia eu tava até a minha memória vai até 95 é isso aí o título do Botafogo depois esqueceu tudo o Botafogo vai campeão é legal também que dessa idade que a gente já não lembra mais de **** nenhuma então a gente começa a criar a memória ah não lembrava se eu tava tirando o pijama pra levantar ou se eu tava vestindo pra ir dormir muito bom a gente inventa boas histórias não mas tem aquele remédio não só isso a nós aqui a gente se diverte muito contando as mesmas histórias que a gente chega a morrer a gente esquece ah velho conta a mesma história várias vezes mas pra esse negócio tem aquele remédio pra pra você não esquecer p*** eu não lembro peraí ginkgo biloba ginkgo biloba pode ser isso pode ser isso deve ser uma coisa assim eu não lembro agora eu acho que esse remédio vendia na sloper eu não lembro eu não lembro porra sloper foi de **** não é sloper é siloper 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 pergunte a sua avó na prática de esporte pra você manter a vida saudável qualidade de vida como o Eric é um grande exemplo né esse é o problema ele é um andador de águas abertas né as vezes ele pula no mar sai nadando e de repente p*** mas pra onde que eu tava indo mesmo aí ele vai nadando cara vai nadando até lembrar o dia que tem não né eu vou dizer eu testemunho aqui o Helio hoje é um atleta é muito mais atleta do que era quando eu juro não eu tenho uma forma física hoje bem melhor do que aos 40 anos verdade ah que isso é verdade o Helio hoje em dia é forte ele era um palito eu morria de medo de mar tem uma eu tenho até uma foto que eu uma foto do que saiu no globo nos anos 90 eu com uma boia de criança na praia do diabo assim falando que eu morria de medo daquele troço tu entra em qualquer mar hoje hoje eu entro em qualquer mar mesmo com com correnteza com boca se eu se eu tiver sozinho eu tomo cuidado se tiver alguém pra acompanhar a gente vai o que que vocês gostariam de continuar fazendo que vocês não conseguem mais comer mingau não consegue porque baba baba tudo escorre você baba muito mas pode repetir sua pergunta você por exemplo vou dar um exemplo meu eu não tô conseguindo mais jogar bola pô mas sempre adorei jogar bola vou tentar mas assim mas a minha lombar não deixa meu joelho já era já era sub 70 lá tá rolando tranquilo aonde é que você tá jogando? no horto tabajara aliás sigam o nosso perfil da pelada tabajara underline caceta no instagram quem tá jogando bola ainda? jogando uma garotada mais jovem não não o velho quer jogar bola que nem o hélio aí não tem um monte de velho aí ele chama um monte de jovem pra completar aí depois fica reclamando que os cara correm muito é não os cara tem a mania de gritar assim você tá marcando um cara o cara toca a bola pro outro sujeito e grita acompanha 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 gostaria de voltar a fazer sexo é bom eu gostaria de lembrar os livros que eu li as histórias dos livros que eu li mas isso é bom cara eu tenho livro pra cacete lá em casa e o melhor de tudo é que eu posso ler todos de novo que eu não lembro mais de merda nenhuma perfeito eu tenho uma biblioteca virgem pra mim é ótimo isso você acaba o livro vira de novo a primeira página e começa de novo assim uma coisa que é muito comum você tá no meio do livro e se perguntar assim qual é o título desse seu livro porra o título tudo bem o autor tudo bem qual é o assunto do livro aí você me pegou os problemas da velhice são dois né os grandes assim que a ciência tá procurando evitar que é o Alzheimer e o outro outro o outro é isso mesmo é Parkinson Parkinson mas tomar um isquinho com Parkinson é bom então beleza é verdade gente é o seguinte essa resenha já era pra ter acabado há muito tempo mas a gente esqueceu a gente esqueceu de avisar pra vocês que acabou é isso nós estamos aí sessentões mas com tudo em cima exato depois a velhice a velhice é legal porque a outra opção é uma merda vai é a resenha do cacete planeta inscreva-se no nosso canal deixa o seu like e espalhe pra rapaziada beleza não vai começar não valeu valeu tchau 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 tchau